fala galera nação sangrador galera hoje eu tô aqui pra fazer uma demonstração com a faca do marcos na área mais velha ontem eu fiz um vídeo numa área mais nova de terceiro ano então eu vou fazer aqui eu vou fazer uma sangria aqui pra vocês verem como é que essa faca corta essa lâmina aqui pessoal eu tô com três dias que eu não amolo ela só passa o canivete passa uma pedrinha de lado pronto acabou não passei nada mais nela então pessoal vamos começar aqui a sangria pra você vai ver como é que corta esse material aqui e quando chegar no final ali pessoal do último pé que eu vou gravar aí eu vou tá falando pra vocês o que que eu acho dessa faca aqui interessante pessoal seja grossa ou fina se você apoiar ela não pega madeira pessoal vocês podem ver aqui ontem eu sangrei uma área fina apoiou deslizou sem problema nenhum pega madeira boa de corte aí galera excelente faca excelente material quem comprar não vai se arrepender galera se inscreva no nosso canal é entra lá no nosso canal deixe seu joinha lá e dá uma força para nós lá beleza tem uma boa tarde vocês